Se preparem, porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês a resenha completíssima do meu top 1 perfume cítrico nacional. E eu estou falando do Vibration da empresa Asa Parfums. E aí, quer saber tudo a respeito desse baita perfume? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, já deixe seu like e vem comigo! Nesse vídeo, eu vou revelar o meu segredo para vocês e contar qual é o meu perfume cítrico nacional número 1. O meu top 1 da coleção. E muitas pessoas devem estar se perguntando, caramba, por que esse perfume é o top 1 perfume cítrico nacional do Ellison? Bom, gente, primeiramente pela qualidade e principalmente pela exclusividade que ele me entrega. É um perfume cítrico fresco para utilizar como assinatura que suporta as mais altas temperaturas que vocês imaginarem. O Ellison, eu moro no Norte, Nordeste, aqui bate na casa de 45, 50 graus. Você consegue utilizar como assinatura sem qualquer tipo de problema. E é um cheiro tão exclusivo que você não encontra em marcas de perfumaria nacional tradicionais. Digamos assim, como o Boticário, Eudora, Natura, Marrogani, Granado e por aí vai. É um cheiro totalmente diferenciado e eu duvido que você já sentiu esse cheiro alguma vez na sua vida. Mas só lembrando, pessoal, não significa que ele é o meu top 1, que vai ser também o seu top 1. Perfume é uma coisa muito pessoal, varia muito de gosto, mas o cheiro, eu garanto para vocês, traz uma enorme exclusividade. Eu estou falando isso porque muitas pessoas podem falar Ah, o Ellison está falando que é o top 1 para vender o perfume. Nada disso. Eu estou falando que sim, da perfumaria nacional, ele é o meu top 1. É o que eu mais prefiro, é o que eu mais gosto de sentir e assim, não tem jeito. Mas isso não significa que vai se encaixar para você. Pode ser que ele seja o seu top 2, top 3, ou que ele não entre em nenhum top seu. Isso varia, gosto é muito pessoal. Mas o cheiro é simplesmente delicioso. Então, sem mais delongas, vamos falar tudo a respeito desse perfumaço, começando pela belíssima apresentação da marca Asa Parfums. Olha só que frasco mais lindo, de muita qualidade, é um frasco de 55ml e fragrância na concentração ou de parfum. E olha só essa caixa, que bacana. É como se fosse um case, né? Bem resistente, com esses detalhes dourados aqui na frente. Aqui atrás, algumas informações, lote, validade, registro da Anvisa, tudo direitinho aqui para vocês. E quando abrimos, a fragrância fica armazenada nesse bercinho de camurça na cor vermelha, bem bacana mesmo. É uma apresentação, digamos, mais luxuosa, porque esse perfume faz parte da Asa Niche Premium. E o Vibration é inspirado no vibrato da casa de perfumaria de nicho Sospiro. Um perfume de nicho caríssimo, custa ali na casa de R$ 2.000, R$ 2.500. Infelizmente, ainda não conheço o perfume original, então não posso ficar aqui fazendo comparações para vocês, beleza? Vou falar a respeito do perfume da Asa. Só borrifando aqui, borrifador sensacional. Cara, que cheiro é esse? Meu Deus do céu. Olha só o tanto que eu já utilizei desse perfume. Isso porque eu não preciso borrifar igual um maluco para ter um excelente desempenho. Eu borrifo ali mais ou menos umas 7, 8 vezes no máximo, e ele me entrega um desempenho realmente maravilhoso. E já já eu chego nesse quesito com vocês. Então, logo na primeira borrifada, você tem um acorde cítrico simplesmente maravilhoso, com bastante toranja e principalmente bergamota. Só que é um cítrico diferenciado, ele não é um perfume mais do mesmo. Você percebe que tem algo diferente aqui. E junto dessa saída mais cítrica de toranja e bergamota, temos a nota de gengibre que vai trazer um especiado fresco, bem gostoso, energizante, de uma forma mais efervescente. Então, quando você junta esse acorde cítrico com esse especiado fresco de gengibre, você tem um acorde, digamos assim, meio efervescente, meio borbulhante, que muita gente fala que lembra, sim, um cheiro de refrigerante, alguma coisa nesse tipo. E isso está bem presente aqui. Essa combinação de toranja e bergamota com gengibre aparece logo de cara e é simplesmente um cheiro apaixonante. E conforme a fragrância vai evoluindo, ela vai ficando cada vez melhor e isso é algo realmente incrível. O que vai acontecer? Falando aqui de uma forma bem breve, fazendo um resumo para vocês, de uma forma que todo mundo vai entender. Na saída, esse acorde cítrico especiado fresco da nota de gengibre traz mais intensidade e mais explosão. Porém, depois de mais ou menos uns 4, 5, 6 minutinhos no máximo, essas notas dão uma baixada, elas assentam mais na pele e o perfume começa a ficar muito confortável, bem almiscarado, com notas atalcadas e um aspecto um pouquinho mais verde, algo assim levemente mais herbal. Mas fique tranquilo porque essa pegada almiscarada e mais atalcada não vem da nota de íris. Eu sei que muita gente tem pavor da nota de íris na perfumaria, então esse lado atalcado traz uma sensação de aconchego. Eu acho que essa é a palavra correta. Essa combinação atalcada com almíscar traz uma sensação de paz, é um perfume confortável, parece que está abraçando a sua pele e isso é realmente incrível. Porque ele consegue trazer um toque cítrico, energético, especiado fresco, com esse lado aromático e um perfume extremamente confortável. E pra fechar aqui na base, temos uma pegada levemente amadeirada de cedro e patchouli. Porém, é um amadeirado que não vem de uma forma tão intensa e deixa as outras notas brilharem. Isso mostra que é um perfume extremamente equilibrado, por isso eu disse pra vocês. É um perfume extremamente versátil, que suporta as mais altas temperaturas. Embora ele tenha uma pegada levemente ambarada aqui na base, ele não traz aquele dulçor excessivo. Na verdade, é um perfume que pelo menos na minha pele não tem dulçor. Em uma escala de 0 a 10, eu daria no máximo uma nota 1. Ou seja, aqui você tem um perfume que tudo nele é equilibrado. Esse acorde cítrico, especiado fresco, esse lado herbal, aromático, essas nuances mais atalcadas, mais amadeiradas e mais almiscaradas também. Ou seja, é um perfume perfeito pra você utilizar em qualquer clima, em qualquer ocasião, na academia. Inclusive, eu utilizo muito na academia, escola, faculdade. Pra você que tem 15, 16 anos, 30, 40, 50, 60 anos, é um perfume que não tem restrição assim com relação a temperaturas, idade, vestimenta. Ele se encaixa em tudo. Até numa noite de verão, uma noite mais quente, mais abafada, você consegue utilizar e vai fazer muito sucesso. É muito difícil você borrifar esse perfume e não agradar as pessoas que estão à sua volta. E agora, falando a respeito da performance, é um outro quesito que chama bastante atenção. Sempre quando falamos de perfumes versáteis, mais frescos, mais cítricos, a galera fica com o pé atrás, achando que o perfume não vai fixar. Muitas das vezes, isso pode acontecer, mas não é o caso aqui no Vibration. Na minha pele, uma projeção moderada, ali na casa de 2 horas, de forma moderada. Ele não é bomba atômica, ele não tem a proposta de ser um perfume arrasa-quarteirão, um perfume baladeiro, não é isso. Porém, ele projeta bem, de forma moderada, por mais ou menos umas 2 horas, e me entrega uma fixação, ali na casa de 7 a 8 horas. Às vezes, até passando um pouquinho disso, mas, assim, pra vocês terem uma base entre 7 a 8 horas na minha pele de fixação. O que pra mim tá excelente pela qualidade do produto, pelo que esse perfume me entrega, rende elogios. Então, assim, pra mim, é uma performance realmente bem acima da média, principalmente quando falamos de perfumes mais frescos. E essa joia da Perfumaria Nacional está disponível lá no site da Asa Parfums. Vou disponibilizar, aqui na descrição desse vídeo, o site, o cupom de desconto, que é válido para o site todo. E só deixando bem claro, que além do frasco de 55ml, você consegue comprar lá no site da Asa Parfums, um flaconete, um decante com 17ml, e testar na sua pele para tirar as próprias conclusões, beleza? E se você já conhece o Vibration ou qualquer outro perfume da Asa Parfums, deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês, e convidar você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que você já possa estar se inscrevendo. Ativa também o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no meu canal. e não esquece também, pelo amor de Deus, de deixar aquela pancada, aquela borrifada no like, e assim você me ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!